Fala família! Estamos de volta aqui no nosso escritório, na nossa mesinha querida pra poder tirar as suas dúvidas sobre o mundo pet. É isso mesmo. Vem participar comigo no Luiz Responde e é muito simples. Manda nos comentários se aparece no próximo vídeo. Combinado? Combinado? Vamos começar logo de uma vez por todas uma primeira perguntinha de hoje que veio da Giovana Miranda. E ela mandou o seguinte. Luiz, boa noite. Boa noite. Tem um cachorro de 10 anos raciado com Rottweiler. Ele morde todo mundo. Meu Deus do céu, hein? Ele realmente mordeu eu e meu pai 3 vezes. Tirou sangue, acabou com o meu braço. Tenho marcas horríveis. O que faz? Tudo e de nada ele quer avançar. Obrigado. Cara, não tem muito o que falar. Você vai precisar educar esse cachorro urgentemente. Você tá correndo risco de vida até. O cachorro já mordeu vocês uma primeira vez. Antes disso ele deve ter dado vários alertas. Já mordeu 3 vezes. Vocês estão esperando o que? Isso é uma mordida fatal? Cara, chama eu. Chama algum treinador da minha equipe pra resolver esse problema de uma vez por todas. De uma forma profissional. Não é apenas com dicasinha na internet que você vai conseguir resolver seu caso. Infelizmente. Próxima perguntinha de hoje vem do Ralei Dias. Eu tento colocar meu cachorro no cercadinho pra fazer as necessidades, mas ele demora muito e não faz nada lá dentro. Isso pode ser porque o cercadinho é pequeno, né? Não, provavelmente não. Eu comprei o tamanho do tapetinho pra ficar bem em cima. Nossa, não. Então realmente é muito pequeno. Corrigindo tão imediatamente, com certeza o problema é o cercadinho sim. Você tem que pensar que um cercadinho, um tapete higiênico tem 80 por 60 centímetros. O cachorrinho vai ficar fechado ali em cima e não vai querer usar nunca o banheiro. Então lembra, o banheiro tem que ser um lugar legal. Tem que ser uma experiência positiva pro filhote. Pra ele poder ter vontade de voltar até lá e fazer as suas necessidades por vontade própria, né? Também tem muito vídeo sobre isso aqui. De como recepcionar o filhote em casa, como montar o enxoval, xixi para o lugar certo. Não vacila. Porque assim, se você não educar direito nesses primeiros momentos junto com o seu filhote, depois vai ficar muito difícil. E a Thalita Campos mandou o seguinte pra gente. Olá, obrigado pelo vídeo. Eu que agradeço, tamo junto. Você poderia me ajudar? Tô com um filhote de 3 meses. Quero que ele faça as necessidades no quintal. Dentro de casa, ele marca os tapetes que tiver à vista. Agora ele está ficando só no quintal e blá 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 blá. O que faço pra acabar com esse hábito? Cara, legal que tem bastante perguntas sobre xixi para o lugar certo hoje, tá? Pessoal, não tem segredo pra educar o xixi para o corpo no lugar certo. Você tem que sempre lembrar no relógio biológico do cão. Quando ele acorda, quando ele pratica exercício, quando ele se alimenta, ele vai querer fazer as suas necessidades. Se você deixar ele solto pelo quintal, ele vai fazer no quintal. Se você deixar ele solto pela casa, ele vai fazer na casa. É só pegar e direcionar pra onde você quiser. Porém, se você treina seu cachorro só fazer fora de casa, principalmente se a sua casa não tiver um quintal com bastante estrutura, em época de chuva, você vai ter que colocar o cachorro pra dentro. E aí ele vai fazer pra dentro de casa. Então eu sempre estimulo os meus clientes, os meus alunos, a fazerem xixi dentro e fora de casa, no lugar correto. E não é porque ele vai fazer no quintal, que pode fazer em qualquer canto do quintal também, né? Senão vai ter xixi e cocô espalhado por qualquer lugar. O legal é que você possa centralizar um cantinho do seu quintal pra ser no banheiro do seu pet. E aí acabou o problema. Próxima pergunta, a quarta de hoje, mandou aqui a Rebeca Rosa, faz o seguinte. Às vezes, minha cachorra de seis meses fica muito agressiva quando tentamos colocar ou tirar a guia nela. É normal isso, se eu não tiver treinado direito. Ou pegar para colocar na caixa de transporte. Ela morde a guia quando conduzo pela casa. Também tem chorado muito e bala, bala. Beleza, por favor, você pode me ajudar? Com certeza eu posso te ajudar. Pensa só o seguinte. Imagina que nos seus primeiros dias de vida, alguém vem e coloca uma roupa em você e sai puxando você pela roupa. Você, como bebê, iria odiar esse momento e depois você iria se traumatizar com esse momento, com essa atividade. Porque ninguém desensibilizou essa roupinha, nem a guia, com o bebê ou com o cachorro. O ideal é que você possa colocar e tirar a guia várias e várias vezes antes de realmente pensar em passear com o seu pet. Se você vai fazer o passeio no mesmo dia que você apresentou a guia para o seu pet, ele vai travar, ele vai ficar congelado. E aí vai começar a morder, chorar, se debater, ficar agressivo e tudo mais. Então toma muito cuidado com isso. Faça um bom processo de sensibilização. Não perde tempo. Não vacia. E para finalizar o nosso Les Respondes de hoje, quinta perguntinha veio da Juliana Carreira e ela falou o seguinte. Tenho uma lhasa apsodócio. Que bom. Isso é muito bom. Tem muito lhasa por aí que é reativo, agressivo. Mas com a chegada da velhice, ele ficou desconfiado e avança em algumas situações. Olha lá, só para você ir falar, né? Além de avançar quando vamos sair. O que devo fazer? Estou perdida e preocupada. Cara, provavelmente ele sempre teve esse comportamento de ser muito mais poderoso, possessivo, dominante. Só que ele ainda era muito inseguro. Às vezes tinha algum tipo de disciplina ainda e por aí vai. Mas aí ele ficou velhinho e as pessoas deram mais abertura para ele ainda, que é o que mais acontece. Chega a velhice do cachorro, as pessoas ficam com dó, deixa o cachorro fazer o que quiser, ele pode rosnar, ele pode latir, ele pode morder alguma coisa e ele vai ficando cada vez mais poderoso. A ponto de hoje, ele ficar extremamente reativo se ninguém fizer as coisas que ele quer que sejam feitas. Ou que alguém obrigue ele a fazer algo que ele não quer fazer. Então, o que você precisa fazer é voltar a ter boa disciplina, colocar ele na linha, ele ser responsivo a vocês e não vocês responsivos a ele. E aí vocês vão se transformar nos líderes desse Lhasa. Caso contrário, quem está liderando essa história, não precisa nem falar, né? E é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo de hoje? Gostaram das respostinhas de hoje? Hoje tem bastante perguntas legais, hein? Perguntas longas, bem enfatizadas, isso é muito legal. E a gente gosta de responder exatamente essas aqui para vocês. Então, se quiser participar no próximo vídeo, já sabe, manda lá nos comentários, Luiz, eu tenho uma dúvida sobre isso. E manda para a gente. E também se inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificações, deixa o seu like, deixa o seu like direitinho aí, e compartilha o vídeo com todo mundo. Fechado? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, e até a próxima. Tchau, tchau!